Um homem de 59 anos morreu quando voltava de um encontro de motociclistas na noite desse sábado. O acidente foi registrado na BR-381 entre os municípios de Jagoraçu e Antônio Dias. Eu vou chamar a Gisele aqui com os detalhes. Normalmente é aquele pessoal que anda em turma, né, Gisele? São amigos que costumam usar o fim de semana para se divertir sobre duas rodas, né? Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. E a vítima deste trágico acidente é o João Davidson Castro, de 59 anos. Olha só, as causas deste acidente ainda serão investigadas, viu, Nico? Testemunhas disseram à polícia que ele seguia na BR-381 em direção à Ipatinga, quando teria, por algum motivo, perdido o controle da motocicleta que ele pilotava. Esta vítima foi encontrada em uma ribanceira a 3 metros de profundidade das margens da rodovia. O SAMU foi acionado até o local e constatou o óbito da vítima. A Polícia Rodoviária Federal realizou os trabalhos de praxe e também recolheu, né, ou fez o recolhimento do veículo da vítima. E o corpo do João Davidson de Castro foi encaminhado ao IML de Patinga. Conforme eu disse aqui, né, as causas deste acidente ainda serão investigadas. Nico? É a perícia que vai confirmar, né, Gisele? A gente só lamenta, né? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanjo Geral.